Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, como que tal o desenvolvimento das minhas duas falenópsis que estão florescendo e que estão fixadas no tecido. Eu já tenho mais vídeos delas postados aqui no Youtube. Como eu havia prometido para vocês, desde o momento que eu fiz a fixação, eu iria estar mostrando o desenvolvimento até a floração. E na verdade não só até a floração, mas até o substrato ainda continuar viável. Eu vou estar acompanhando com vocês, para a gente ver se é possível ou não estar cultivando orquídeas no tecido. Mas antes de mostrar, eu gostaria de pedir aquele joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever se gostar do vídeo. E ativar as notificações para que vocês sejam sempre informados quando eu publicar novos vídeos. Deixe seus comentários, deixe suas sugestões. Se tiver dúvida, também pode deixar no comentário, que eu terei o maior prazer em estar respondendo cada um de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Zeni Valdo Dias e vamos ao vídeo. Então pessoal, vamos lá. Aqui, ali na frente, eu tenho as minhas duas falenópsias que eu fixei no tecido. E a haste floral está se desenvolvendo muito bem. Não estranhe o barulho, pessoal, porque começou a ventar de novo. Tive aqui uns três dias de sol, mas hoje amanheceu ventando muito. Isso aqui é comum nessa época do ano. E as duas estão com haste floral. Deixa eu mostrar ali o tecido. Olha ali, elas fixadas no tecido. Raízes branquinhas entrando ali para o tecido. Aqui também. Raízes saudáveis, está vendo? Essa daqui está verdinha porque eu reguei ontem de noite, o tecido ainda está úmido. E elas absorvem, está vendo? Raízes grossas, saudáveis. E em outro vídeo, eu mostrei para vocês que ela estava se bifurcando. Eu achei que ia entrar em dormência e quando terminasse a floração, elas iriam crescer. Mas, na verdade, tem três bifurcações e elas já estão crescendo. Meu celular atendia aqui para focar só Jesus. Dependendo do local, ele não foca. E não foca mesmo, viu? E ali a gente luta, mas não tem jeito. Focou. Focou e desfocou. Que difícil, meu Deus. Então, ali a gente vê, consegue ver, três bifurcações e os botões aí estão se desenvolvendo. Essa daqui também, os botões já estão um pouco mais desenvolvidos. E pelo que eu estou vendo, ela vai dar muitas flores. Então, pessoal, é isso aí. E a gente está vendo, né, como está o vegetal dessa orquídea, como ela está se desenvolvendo, cultivada no tecido e a orquídea está se desenvolvendo muito bem. Então, assim, isso aqui é uma alternativa, principalmente para aquelas pessoas que têm vontade de cultivar orquídeas, mas não têm muita possibilidade de adquirir todos esses substratos que as orquídeas necessitam para poder estar cultivando as suas orquídeas. Então, elas podem estar cultivando as suas orquídeas no tecido, né? Ao invés de estar cultivando na terra, como eu sempre estou vendo pessoas que estão cultivando, insistem em cultivar orquídeas na terra. Agora, na terra, a gente sabe que orquídea epífita não se desenvolve. Terra não é para orquídea epífita. Terra é para orquídeas que são terrestres e, assim mesmo, tem que ser uma terra especial. Eu também plantei aqui uma catleia e está se desenvolvendo também muito bem. Olhe só as folhas dela. Então, eu já mostrei aqui vários tipos de substratos, substratos com placas de cerâmica, com placas de amianto, amêndoas do coco, a casca do coco, pedaços de madeira, como vocês estão vendo essa catleia metistoglossa aqui. Que, inclusive, ela já está aqui com espata cheia para poder florescer. Já foi fixada esse ano e esse ano mesmo ela vai florescer e vai dar um cacho com uma quantidade razoável de flores. Então, pessoal, cultivar orquídea é isso aí. Olha aqui as minhas orquídeas como estão. Dá para perceber a saúde que estão essas orquídeas com esse tipo de substrato que eu utilizo. Então, assim, as minhas orquídeas, apesar de eu utilizar substratos alternativos, as minhas orquídeas, a saúde delas e a floração não deixa a desejar. Então, assim, eu gosto de fazer, eu faço e eu gosto de mostrar que é para as pessoas verem que realmente tem resultados. Porque, às vezes, eu ouço muitas pessoas dizerem, ah, mas faz vídeo para poder mostrar no YouTube e depois não mostra o resultado. Não, eu faço e eu mostro para que as pessoas possam ver que realmente aquilo que eu estou falando e eu estou fazendo dá resultados. O meu compromisso é esse. O meu compromisso não é crescer o canal. O meu compromisso é crescer o canal, sim. O nosso canal, sim. Mas com resultados satisfatórios, com resultados que realmente valham a pena. Então, vocês podem ver como estão essas orquídeas. Essa aqui é a minha catulé, a metistóloga da cadeira. Eu fixei essa orquídea na cadeira e ela está aqui há mais ou menos 15 anos. A cadeira já está até apodrecendo. Eu preciso remover, mas eu preciso encontrar um ambiente adequado para ela. E eu creio que vai ter que ser uma outra cadeira novamente. Gente, porque ela é uma orquídea muito grande, como vocês podem ver. Inclusive, vai florescer esse ano. Olha a espata dessa orquídea, olha as folhas dessa orquídea. Ela está muito saudável. Então, assim, essa orquídea aqui é uma orquídea que para mim não tem preço. Entendeu? Então, assim, para mim não tem preço essa orquídea, porque é uma torceira muito grande e ela é uma orquídea que tem quase um metro de tamanho. Então, essa orquídea aqui para mim não tem preço. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço aquele joinha para que o nosso canal continue crescendo. Agradeço aos meus seguidores. Agradeço também as pessoas que estão chegando agora. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto